Venha o líder. Na outra semana eu não posso te tirar. E se você ganha o líder essa semana, na semana que vem, se não for existência, eu vou continuar aqui, você não pode mentir. Tem que deixar eu... Tá fazendo o joguinho dele. Tá assim, tá assim, tá assim. Vamos só programar a prova de vocês. Meu Deus, não pode ser de uma linda amizade. Se você for pra mim, se você for pra mim, se você quer competir, quer ficar 30 horas, vamos ficar, vamos ver quem fica mais. Aí pior, pior. Vambora então, vambora. Mas tem que, pra bater o resto, se você é bom, eu não sei se você é bom. Vamo nós dois. Vamo ver. Vambora, mano. Eu não sei quanto tempo eu vou durar. Só que o bagulho eu quero. Eu não quero a existência. Tem que ser no sol. Cabeça. Sol, chuva, vento. Vambora, vambora. Tu é hippie meio louco, mas eu sou maluco. Então, é isso, velho. É isso. Vai durar? E ele vai querer ficar? Hã? Ele vai querer ficar? O problema é que tem cara aqui que é bundão. Pyong é bundão. Ele tira os melhores porque ele quer ganhar fácil. Então, você não pode ser. Você tem que deixar pra ver se você ganha. Eu só quero que tenha uma prova. Eu só quero que isso aconteça. Eu só quero que isso aconteça nessa vida.